A Itaipu Binacional abriu o vertedouro neste fim de semana, depois de mais de um ano desse vertedouro fechado. Um espetáculo, claro, a parte, né? A mais pra quem visitou a usina. E teve muita gente que ouviu falar da possibilidade de que o vertedouro seria aberto neste fim de semana, se programou, correu pra Itaipu pra acompanhar, porque de verdade o espetáculo aí é grandioso. Humberto é de Foz do Iguaçu. Ele soube antecipadamente que a usina de Itaipu iria verter água. E não pensou duas vezes. Trouxe a família para ver de perto. Viemos prestigiar esse momento aí que é único, né? Há exatos 15 meses, a Itaipu Binacional não abriu o vertedouro. A água que passa pelas comportas, na verdade, é o excesso do reservatório. Os sistemas elétricos brasileiros e paraguai não tem como absorver esse excesso de energia, então é por isso, olhando, focando prioritariamente a segurança da barragem, nós temos que fazer esse escoamento dessa água aqui pelo vertedouro. Todo esse volume de água é controlado pelos operadores. A manobra de liberar o que sobra do reservatório tem que garantir um nível seguro do Rio Paraná, como prevê um tratado entre Brasil e Paraguai. O volume de água desta calha é de 1 milhão e 400 mil litros por segundo, praticamente a mesma média das cataratas do Iguaçu. E a previsão é que nos próximos 10 dias o vertedouro se mantenha aberto. O período úmido que estamos observando agora, diferente do que foi dos recentes anos, ele tem apresentado um volume de chuva acima da média. Então isso fez com que o volume e o nível desses reservatórios amontantes aumentassem também com a necessidade de vertimento para escolher o excesso dessa água, esse volume de chuva que está acontecendo lá. Dona Roseli e seu Lorival vieram de São Paulo para passar uns dias em Foz do Iguaçu. Ainda aqui receberam a notícia que a usina iria abrir as comportas. Ganharam um presentão. O guia nos informou que isso é uma raridade, pegar o vertedouro aberto. É uma sorte, realmente. Tudo aqui é muito lindo, porque eu nunca imaginei que eu ia visitar um lugar desse, nunca da minha vida. Maravilhoso, muito belo, muito belo mesmo. E olha, onde esse povo estava ali dando entrevista para a nossa equipe, fica mais ou menos uns 300 metros. Você que não conhece esse ponto da Itaipu Binacional, é um dos primeiros, quando você chega, você se depara com esse vertedouro. Para ter ideia da força, há uma névoa que chega até você, cerca de 300 metros, só pela queda das águas. Como o Fidel contou para a gente em números, isso representa a queda de todas as cataratas do Iguaçu, num dia normal. Agora, imagine você ter essa preciosidade tão próxima assim, ainda que 300 metros, mas é muito próxima. E a violência da água, imagine, meu cidadão. Bonita a imagem. Obrigado, Fidel, pessoal lá de Foz, por compartilhar com a gente.